Último dia de 2012. Será que erraram a data e hoje é o último dia do mundo? Será que hoje é o fim do mundo? Hoje está aparecendo o último dia de todos. Como vão soltar fogos por tanta água? Só raios. Raios por toda a pátria. Liguem os elétricos domésticos. Nossa, está aparecendo. Onde está aparecendo? Onde está aparecendo? Onde está aparecendo? Tchau, tchau. Muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom.